Então, mas tu falou caso grave. O que seria um caso grave? Um extintor de incêndio? Não, acho que não chegou aí. Mas o que acontece? Aqueles de carro que são menorzinhos. A gente tem uma curvatura na pelve, que a partir do momento que o objeto passa por aquilo ali, tu não tem mais como tirar por baixo. Já era. E aí tu tem que abrir a barriga da pessoa, fazer uma laparotomia para tirar o objeto por cima. Uma cirurgia grande, abrir o intestino da pessoa para tirar aquilo por cima. Todos os potenciais de complicação de uma cirurgia de esporte. Então, isso a gente já teve que presenciar. E o que vocês tiraram? Eu já tirei algumas coisas. Eu já tirei uma capinha da... Como é que é o nome daquela marca de ferramenta que tem as furadeiras? Da Makita? Não, com S. Stalls? Stall. Stall? Pode ser. Eu já tirei uma capinha daquelas, que essa foi bem fácil. Enfim, o paciente só... Eu pedi para o paciente relaxar e retirei o... Bozano. O gel bozano. O gel bozano. Também. Não rir porque... Sabe por que eu estou rindo? Não é por causa do gel. É por causa do gel bozano. Sim, é gel bozano. Porque daí eu vejo a gôndola do Zafari e aí eu estou vendo várias marcas. Aí eu vejo o bozano e eu consigo imaginar exatamente o que vocês estão falando. E mesmo um... O pote aquele? É, o pote. Isso, o pote. O curtinho aquele? Isso. E mesmo um dildo mesmo, bem grande, que acabou sendo sugado todo para dentro. Esse foi o nosso pior caso. E fez essa curvatura, então não tinha como tirar para o lado. Puxa, que droga. Porque aí, realmente, o cara estava fazendo com o brinquedo e tal e desandou, né? É, desandou. Desandou. Eu tirei também...